Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sentimento Tricolor. Hoje, sabadão, dia 13 de janeiro. Quinta-feira já tem jogo do Flu, hein? E a gente vive essa expectativa aí pelo anúncio oficial de mais três reforços. Três já foram anunciados, faltam mais três, né? Que é o Teranjo, o Gabriel Pires e o Léo Chu. E a gente tem comentado muito sobre isso, né? Sobre reforçar o elenco, alguns torcedores acham errado. Eu vou até botar uma enquete aqui sobre isso. Eu gosto de enquete. Eu gosto da participação de vocês. Você acha certo gastar dinheiro para reforçar o elenco ou você acha que tem que gastar dinheiro só para trazer jogador para o time principal? A minha opinião aqui, vocês já sabem qual é, né? Eu já venho falando isso desde o final da temporada passada. Lá na Arábia Saudita eu já falava sobre isso. Da minha expectativa de reforçar o elenco, porque o time já é muito bom. Ora, bolas, o time do Fluminense atual é o campeão da Libertadores. Saiu o Nino, tem que vir um zagueiro à altura. Se saiu o André, se saiu o André, porque até agora não saiu, tem que vir um volante à altura. Mas o restante do elenco é muito bom. Como é que você vai contratar um atacante melhor do que o Germancano? Qual? Tem o John Kennedy. Qual ponta direita, meia direita, vai fazer uma função melhor do que a do Arias? Isso eu estou falando com dinheiro que o Fluminense pode contratar, tá? Claro que pelo mundo e tal, existem. Mas que o Fluminense possa trazer... Então assim, o nosso time já é muito bom. Então a minha expectativa era de fortalecimento do elenco. E isso está acontecendo, na minha opinião, tá? Principalmente se confirmar, que não está confirmado, não oficializou ainda, a chegada do Davi Teranjo, do Gabriel Pires e do Léo Chu. No meio do ano deve vir o Thiago Silva aí mesmo, que o nosso time fica mais forte ainda. Então eu vou colocar aqui nesse vídeo para vocês o nosso elenco, o nosso time A, o nosso time B e o nosso time C para a temporada 2024. E eu fiz isso na live de ontem à noite. Você que assistiu aqui, você já sabe. Vou fazer hoje com um pouco mais de detalhes. Mas o time B do Fluminense para 2024, na opinião da galera que participou da live, é melhor do que todos os times do Fluminense de 2020 para trás. Naquele ciclo ali entre 2015 e 2016 a 2020. E aí eu vou querer saber a tua opinião. Será que o time B, o time reserva do Fluminense hoje, é melhor do que aquele time do Fluminense 2017, 2018, 2019? Vocês vão deixar a opinião aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar, óbvio, esse vídeo para geral. Então vamos aqui à tela, pessoal. Esse é o elenco do Fluminense, ainda não confirmado, o provável elenco. Teremos algumas saídas aí com certeza, mas isso aí é o que a gente tem disponível hoje. Lembrando que já saíram três jogadores no meio campo, né? O Daniel, que está indo para o Vitória. O Léo Fernandes, que está indo para o Penharol. E o Geovane, que já se despediu, término de contrato, não renovou com o Fluminense. Então estão chegando três jogadores no meio, além do Nino, né? Claro. Estão chegando três jogadores no meio campo, porque saíram três jogadores no meio campo. Chegou um zagueiro, porque saiu um zagueiro. Então está chegando mais três homens de frente lá, para poder reforçar ainda mais o nosso elenco. Então vamos lá. Time principal do Fluminense, tá? O considerado time titular. Fábio Samuel Xavier. Na zaga é uma grande incógnita, tá? Então tem essa opção. Marlon e Felipe Melo. Antônio Carlos e Felipe Melo. Antônio Carlos e Marlon. Tem o Manuel, que vai estar voltando em fevereiro. Além do David Braz. Então a zaga a gente não sabe qual é a zaga principal. Mas vamos trabalhar com esses dois nomes, tá? Que já estavam aqui na temporada passada. Marlon e Felipe Melo, com Marcelo na lateral esquerda. Meio campo. André, Ganso e Martinelli. Mantém o time do ano passado, né? Com a possibilidade do Renato Augusto ganhar essa vaga. Keno, Cano e Arias lá na frente. Ou seja, o time titular a princípio, ele só tem a saída do Nino. Ok? Só tem a saída do Nino. Vamos trabalhar agora com o time B. Vamos lá. Esqueci de falar que o Pedro Rangel saiu também, tá? Falei do Nino. Falei dos três jogadores do meio campo. Pedro Rangel, goleiro, também foi emprestado ao Atlético-NN. E aí chegou o Felipe Alves. Então o Felipe Alves hoje seria o goleiro titular do Fluminense. É, titular não. O goleiro do time B. A primeira opção aí na ausência do Fábio. Então Felipe Alves, Guga. Aí você pode ter uma zaga reserva composta por Manuel, Antônio Carlos e Diogo Barbosa. Olhem essa linha de defesa. Guga, Manuel, Antônio Carlos e Diogo Barbosa. E aí eu quero que você comece a pensar, comece a refletir nos times do Fluminense 2019, 2018, 2017. E me diga se esse time B aí não deu um upgrade absurdo em relação ao time do ano passado, tá? Ao time reserva do ano passado. A gente pode ter um meio campo, pessoal, com o Alexander, Renato Augusto, Gabriel Pires ou Lima. Isso é o time B. Isso é o time reserva. A gente pode ter um meio campo com o Alexander, Renato Augusto, Gabriel Pires ou Lima. Na frente, você pode ter o Terence, o John Kennedy e o Léo Chu. Esse time que eu tô olhando pra vocês agora, repito, seria o time reserva do Fluminense. Felipe Alves, Guga, Manuel, Antônio Carlos e Diogo Barbosa. Alexander, Renato Augusto, Gabriel Pires ou Lima. Terence, John Kennedy e Léo Chu. Ainda como opção no banco de reservas, não. Um terceiro time. Vamos escalar agora um time C do Fluminense, ok? Uma terceira equipe teria o Vitor Eudes no banco de reservas, teria o Calegário na lateral direita, David Braz e Thiago Santos na zaga, com o Cris Silva, que ainda não foi emprestado, tá no elenco, então tem que contar com ele. Cris Silva como lateral esquerdo. No meio campo, a gente poderia ter o Wallace, Edinho e Arthur. Ou seja, seria um meio campo formado por moleques de Xerém, tá? No ataque, você tem a opção do Ione Gonzalez, você tem a opção do João Neto, do Isaac e do Cauã Elias. Tá? Do Cauã Elias. Ainda tem que não tá aqui, nós esquecemos de colocar aí, aí o Xerém Mendes vai ficar pistola comigo, né? Do Lelê. Ainda tem a opção do Lelê. É tanto jogador, galera, que a gente até esqueceu de colocar aqui na imagem o Lelê. Ali, Arias, Teran, John Kennedy, não tem aqui o Lelê. Ainda tem a opção do Lelê, tá? Que fatalmente estaria nesse time reserva. Mas aí eu pergunto, jogando no lugar de quem? Ele ia jogar no lugar de quem ali? Ele ia ficar no lugar do Teran? Porque o Teran pode fazer a camisa 10, ele pode jogar pela direita, ele pode jogar pela esquerda. Ele ia ficar no lugar do Léo Schu, que tá chegando? Também não. Então assim, o Lelê, ele passa a ser, na minha opinião, repito, com a chegada de todos esses reforços, uma terceira opção. E ele jogaria nesse time aí, junto com o Ione Gonzalez, Lelê, e aí na frente de centroavante, João Neto ou Cauã Elias. A gente tá falando do terceiro time do Fluminense. Então assim, galera, de verdade, na minha opinião, o upgrade no elenco, repito sempre, tá? Porque esses jogadores não estão confirmados. Como a chegada desses nomes é um upgrade absurdo. E aí eu passo a acreditar numa temporada mais vitoriosa do que a de 2023. Pronto. O Andrézão se empolgou. Não, mano, é questão de se empolgar, não. É questão de análise. O Fluminense hoje é postulante ao título da Recopa. Eu diria mais. O Fluminense é amplamente favorito na final da Recopa. A LDU perdeu o seu treinador. Saíram alguns jogadores e acabou de sair a notícia ontem que eles tomaram um transferban da FIFA. Ou seja, não podem contratar. Então tá numa crise muito grande. O Equador, o país em si, tá numa crise danada, sofrendo uma onda de ataque terrorista. Então assim, a situação da LDU não é nada boa. E sim, o Fluminense tem a obrigação e o dever de esmagar a LDU. E fechar definitivamente aquele ano de 2008 e 2009. Então o Fluminense, Recopa, favorito. Campeonato Carioca, o Fluminense é amplamente favorito ao lado do Flamengo. Será que vão fazer a final por mais um ano? Já vim fazendo a final há alguns anos, né? Será que vão fazer? Amplamente favorito. Apesar do Botafogo e o Vasco virem mais fortes do que nos anos anteriores, o Fluminense é muito favorito ao lado do Flamengo. Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores nem se fala, né? Libertadores não somos os atuais campeões da Libertadores. Obviamente que o Fluminense entra como um dos favoritos ao lado dos brasileiros, mas do River Plate. E o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, a gente é um dos postulantes também. Com esse elenco que eu acabei de colocar aqui na tela para vocês, caso essas contratações se confirmem, eu acho que a gente passa a ter um elenco muito mais forte do que a gente teve em 2023. Vou botar na tela aqui para vocês. Vou fazer uma comparação, tá? Saiu Léo Fernandes, Daniel e Geovane do meio campo. Chegou Renato Augusto, Gabriel Pires e Terãs. Aí eu te pergunto, houve uma subida de qualidade técnica ou não? Essa resposta é muito simples, né? Claro que houve. Claro que a gente dá um upgrade absurdo no elenco. E era exatamente isso que eu esperava que fosse acontecer ou que eu queria que fosse acontecer. Porque contratar um jogador para ser titulado o time do Fluminense hoje, com recursos disponíveis que a gente tem, é muito difícil, né? Qual jogador vai chegar e vai barrar o Samuel Xavier, lateral direito? Lateral esquerda a gente tem o Marcelo e o Diogo Barbosa. Beleza. Se fiesse o Guilherme Arana, espetacular, mas vai tirar o Arana do Galo? Vai tirar o Piqueires do Palmeiras? Não vai. Então, muito difícil, tá? No meio campo, trouxemos o Renato Augusto. Temos o André, melhor volante do Brasil, que não saiu ainda, cara. A gente não pode ficar... Eu estava contando como o André fora, tá? Agora, com o passar dos dias e a falta de notícia, a falta de proposta para o André, eu estou começando a acreditar que ele possa ficar até o meio do ano. Então, vamos começar a contar com o André. Aí você tem a opção do Ganso, do Renato Augusto e do Terãs. Na frente, o nosso trio. Quem chega hoje para barrar o quê? Para mim, só o Dudu ou o Bruno Henrique. Não vai acontecer. Então, o que é no titular? Tem o John Arias, tem o Germano com o John Kennedy. Cara, o nosso time é fortíssimo. Fortíssimo. E com essa reformulação repaginada no elenco para cima, eu considero que a gente entra mais forte na temporada 2024 do que a gente entrou no 2023. Então, eu conquisto... Eu acredito num ano tão vitorioso, ou mais vitorioso, do que o de 2023. É difícil pensar isso, né? Porque em 2023 a gente conquistou ela. Mas quem sabe? A gente vai estar na luta em todas as competições. Tá legal? Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se você não tiver deixado o likezão, puder deixar agora. É muito importante para o crescimento do canal, tá, pessoal? Então, se você puder deixar o like aí, se inscrever aqui no canal, eu vou ficar muito agradecido a você. Tá bom? Fiquem com Deus, galera. Um forte abraço. Saudações, tricolores. E eu espero que a gente fale muito em 2024. Vitória, Fluminense!